Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo está em clima de volta às aulas, gente, sim, volta às aulas. Eu não faço mais parte dessa turminha de volta às aulas, mas gente, eu converso para vocês que eu morro de saudade da escola, da faculdade, enfim, morro em vontade de estudar e eu já estou pensando em fazer a terceira faculdade. E como vocês sabem, eu amo personalizar minhas coisinhas, deixar tudo do meu jeitinho e eu trouxe uma super ideia e bem baratinha para você decorar e personalizar, customizar o seu material escolar. Que tal fazer isso usando apenas fita adesiva? Juro para vocês, fica muito fofo, muito lindo e super diferente. Então, se você é assim como eu e ama deixar tudo do seu jeitinho, tudo personalizado, vem comigo conferir essas dicas. Se o seu caderno ou agenda tiver a capa colorida, aplique antes um papel, pode ser um papel colorido ou um papel branco, para em seguida você ir aplicando as fitas adesivas. E aí é só ir aplicando da cor que você quiser, do jeito que você quiser, pode ser vertical ou horizontal, e aí vai fazendo as dobrinhas para dentro para o acabamento ficar bem bonitinho. E para a parte de dentro ficar bem perfeita, você pode aplicar um outro papel, pode ser branco ou colorido também. Eu preferi aplicar um papel EVA. E a mesma coisa, eu usei o EVA e a logo do blog na capa, para dar aquele detalhe mais personalizado. Para o bloquinho, você pode usar um bloquinho de post-it, ou você pode criar os seus papeizinhos. E aí eu fiz as capinhas com EVA e encapei toda a frente do bloquinho com fita adesiva super fofa. Em seguida é só colar em uma folha do seu bloquinho. Você vai pegar a fita adesiva e vai medindo o tamanho do lápis, vai recortar e vai cobrir ele. Possivelmente a fita não vai dar para cobrir em uma só volta, então você vai precisar fazer uma segunda voltinha. E pronto, o seu lápis já vai estar personalizado. Para mudar a cara daquela régua, é simples, você só vai pegar a fita adesiva e passar sobre a régua. Você pode cobrir ela toda ou apenas com detalhe, como eu fiz. E aí, gente? Eu estou muito apaixonada. O mais legal é que você pode comprar um pedaço bem baratinho mesmo, porque você vai personalizar a capa do seu jeito. Sabe? É muito amor. E a ideia do bloquinho é super legal, porque você pode tirar a capinha dele depois e passar para o próximo bloquinho, sabe? Então, assim, os bloquinhos sempre vão ter uma capinha bonitinha e diferente dos outros. E é claro que essa dica também vale para a gente, que trabalha no escritório, tem material de escritório, tem agenda, tem plano. Então, gente, com certeza vale para a gente também. Então é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo com todas as suas amigas para todo mundo customizar o material escolar e chegar arrasando no primeiro dia de aula que está. Antes de sair, já deixa aquele joinha aqui embaixo para eu ficar muito feliz e para, com certeza, me ajudar. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta aqui embaixo o botãozinho vermelho e vem fazer parte do buscão também, tá? Estou te esperando. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!